Olá a todas e todos da região 3, na reunião Tira Dúvidas sobre a pesquisa socioeconômica realizada na semana passada, foram feitas duas perguntas que nós entendemos essencial trazer respostas para os senhores. Pergunta 1, a empresa CP2 já se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, podemos confiar que os nossos dados estarão seguros, eles estarão protegidos? A resposta para essa pergunta é sim. A CP2 foi contratada pelo NACAB e por força de contrato ela precisa respeitar as regras do contratante. Então, os seus dados, os dados das pessoas atingidas na região 3 estarão protegidos. A pergunta 2, as informações da pesquisa socioeconômica serão utilizadas para fins do programa de transferência de renda? A resposta para essa pergunta é não, porque a finalidade da pesquisa socioeconômica é produzir dados sobre a situação das pessoas e das comunidades da região 3 antes e depois da tragédia crime provocada pela Vale. Para comprovar que o rompimento da barragem no município de Brumadinho causou danos às pessoas e às comunidades da região 3. Esses dados serão utilizados na elaboração da matriz de danos, que será um norte para as reparações dos danos individuais homogêneos. Danos individuais homogêneos são danos que têm a mesma causa. A pesquisa, ela não revelará informações individuais e não tem a função de dizer se as pessoas da região 3 atendem ou não aos requisitos e critérios do programa de transferência de renda. Reafirmamos, por fim, nosso compromisso processo em buscar garantir as condições necessárias para demonstrar e convencer o juiz dos prejuízos causados pela Vale, de modo a garantir e alcançar a reparação integral a todas as pessoas atingidas na região 3. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto